Como é perigoso entregar-se a sonhos de vaidade, conto do Dostoyevsky, Fyodor Dostoyevsky. Estamos na sétima parte deste conto. Às nove horas do dia, em cuja manhã ocorreu o fato descrito no quarto capítulo, lembre-se que o que foi descrito no quarto capítulo foi a perseguição do Piotr Ivanovich e o desconhecido. Então, às nove horas desse dia, Stepan Fyodorich Farafontov chegou ao escritório e se encaminhou diretamente para a mesa em que Piotr Ivanovich costumava se sentar para interrogá-lo a respeito das aventuras noturno e, por dever de ofício, passar-lhe uma reprimenda em rega. Deixa eu só abrir um parênteses, eu acho que eu já falei com você sobre isso. Se acostume, se você ainda não leu os livros russos, os grandes, né? Já que eu estou num parênteses, já que eu estou numa digressão, deixa eu continuar com essa digressão. O Guerra e Paz, do Tolstói, o Ana Karenina, também do Tolstói, e os cinco grandes romances do Dostoyevsky são extremamente recomendados. Eu sei que é do nada que eu falei isso, mas já que eu estou aqui, o Idiota, o Irmão Skaramazov, Crime e Castigo, a Adolescente, que a gente tem, onde estão os meus Dostoyevsky? Aqui, desculpe, o Adolescente e os Demônios, né? São os grandes livros do Dostoyevsky. Então, se você está pensando em ir para essas áreas, você vai ver que você vai ter algum trabalho, talvez menos, talvez mais, dependendo da sua memória, em relação aos nomes. Não só para pronunciar, como foi o meu caso aqui com o Stepan Fyodorich, Farafontov, né? Como para lembrar desses nomes, porque como eles são muito estranhos, parece tudo que é o mesmo nome. Se for uma pessoa que tem problemas com memorização de nomes, como eu, aí você vai ter que fazer algumas listinhas, algumas coisas assim, para te ajudar. Então, se prepare, mas tenho a te dizer que, com certeza absoluta, vale a pena. Bom, voltando, né? Então, ele foi à mesa do Piotr Ivanovich para dar uma reprimenda. Só que Piotr Ivanovich, como sabemos, não estava lá. Como a lembrança do ganho no jogo da véspera ainda o mantivesse de bom humor, Stepan Fyodorich, ao aproximar-se do fiscalizador e perguntar da saúde, narrou de forma totalmente cômica o estranho encontro com Piotr Ivanovich, estendendo-se particularmente a propósito da espantosa dança na qual Piotr Ivanovich se exercitara e a propósito da ara, aparentemente da sonâmbula, que acompanhara seu passo pitoresco. Depois do que, ambos, narrador e ouvinte, riram longamente, chacoalhando os ombros. Sonâmbula, existe uma ópera de 1831, chamada La Sonâmbula, do compositor italiano Vincenzo Bellini. Então, é claro que não existia música nenhuma ali, quando o nosso Piotr estava correndo, mas talvez a dança se encaixasse na área dessa ópera. A área da ópera é a parte que o... é a parte feita para o solista cantar. Ok. Daí eles riram longamente, chacoalhando os ombros. Stepan Fyodorich não contou em voz baixa para que apenas o fiscalizador pudesse ouvi-lo. E, portanto, a história de Piotr Ivanovich imediatamente tornou-se conhecida por mais dois, três funcionários. Estes, por sua vez, transmitiram-na com os devidos complementos a seus vizinhos. E, dessa forma, deu-se que a história de Piotr Ivanovich, em meia hora, era conhecida em todas as repartições públicas em que o nosso herói trabalhou. A noite era conhecida em toda a cidade. E, por alguns dias, sem interrupção, em Petersburgo, só se falava do funcionário público dançarino, de altura gigantesca, com cascos de cavalo no lugar dos pés humanos habituais. Não é difícil imaginar que... Não é difícil imaginar com que impaciência aguardavam seu camarada. O que houve de boatos e suposições e o quanto cresceu, embelezou-se e se modificou a própria história. Mas se passou um dia, passaram-se dois, passaram-se três, chegou o quarto e nada de Piotr Ivanovich. A curiosidade cresceu ao grau mais alto. E eis que no quarto dia, ao meio-dia, na hora de silêncio geral e respeitoso, instaurado devido à aparição do chefe, que, apontando para um caso, explicava alguma coisa com grande ardor, a Stepan Fyodorovich. Lembre-se, então, que o chefe é o chefe do próprio chefe do nosso Ivanich, né? É o chefe do Stepan. Então, estava lá o chefe explicando uma coisa com grande ardor ao Stepan, que, por sua vez, acompanhava o discurso da chefia com uma respeitosa inclinação da cabeça. Nessa hora, somlene, a porta da antecâmera se abriu de repente e apareceu o nosso herói. Por mais natural que fosse a deferência dos subordinados pelo chefe, o movimento natural suplantou-a, e um riso surdo e reprimido prorrompeu por todo o aposento, como se, de repente, uma manada de cavalos espirrasse. Ninguém conseguiu se controlar, por mais que é muito importante o respeito ao chefe. Natural que o chefe, com cara de insatisfação, perguntasse o motivo daquela explosão fora de lugar. Stepan Fyodorovich ergueu a cabeça, pois ele mesmo não sabia o significado de uma insolência daquelas, porém, ao encontrar a deplorável figura de Piotr Ivanich, a exemplo de seus subordinados, não pôde conter o riso. O chefe repetiu a pergunta. Assustadíssimo, Stepan Fyodorovich sentiu que era indispensável justificar-se e justificar seus subordinados. Para tal objetivo, não achou nada melhor do que narrar os detalhes da história de Piotr Ivanovich. E o fez de imediato, empenhando-se não só na observação severa da autenticidade histórica, como no fato de que realmente era impossível não cair na gargalhada com ela. O que conseguiu de forma completa, pois, à medida que os fatos eram expostos, o rosto do ouvinte ia serenando e quando chegou a descrição da estranha dança na qual se exercitara Piotr Ivanovich, acompanhado pelo tema de Lúcia, o ouvinte... Olha que legal. Lúcia de Lamermur. É uma outra ópera. Então já mudaram a ópera que estava acompanhando a dança do Ivanovich. Que a gente sabe, claro, não havia ópera nenhuma. Então, quando chegou a essa parte da dança acompanhada por temas de Lúcia, o ouvinte decididamente não encontrou mais forças para manter a expressão severa a que submetia a sua aparência. E riu. Seu riso, porém, como é fácil supor, foi efêmero. Assumindo uma expressão severa e resoluta, aproximou-se de Piotr Ivanovich, que estava irto junto à porta, estava duro junto à porta, e falou devagar com ares de importância, acentuando cada palavra. E o que diz o Senhor? Só que Piotr Ivanovich não conseguiu dizer nada, embora fosse visível que queria dizer algo. Então o chefe, considerando seriamente que para coibir o mal daqueles, era preciso tomar medidas enquanto este ainda se encontrava em estado embrionário, julgou necessário se alongar e demonstrar a Piotr Ivanovich toda a impropriedade de sua conduta. Disse-lhe que o título e a própria idade tiravam-lhe a razão naquele caso, que dançar, claro, era possível, mas no lugar adequado, e além disso, de roupas que eram adotadas nas sociedades educadas da Europa, as quais, devido à instrução, podiam se considerar como a primeira das cinco partes do mundo. Diz-lhe, e à medida que falava, sua voz crescia em energia e seu exterior se animava mais e mais, que escândalos daqueles eram perdoáveis apenas em selvagens toscos e ignorantes, que não conhecem o uso do fogo e das roupas. Porém, mesmo estes, acrescentou, cobrem sua nudez com folhas de árvore. Por fim, disse que uma conduta daquelas cobria de vergonha, não apenas seu autor, como chegava a lançar uma sombra maléfica sobre toda a categoria, que a categoria de funcionário público era respeitável e não devia ser profanada. E aqui a gente volta a uma parte em versos, aparentemente por causa da importância do discurso dele. Que o funcionarismo público é o exército, da pátria no âmbito civil. Atentar contra sua honra e indignidade é admissível apenas ao inimigo. Que ele ocupa funções importantíssimas nos negócios, finanças e justiça. Todos que lá servem são inteligentíssimos e se portam com nobreza. Que sem ele os inocentes chorariam, os pérfidos se deleiteariam em licenciosidade. Que por vezes de sua garatuja depende a sorte de centenas de pessoas. Que sem ambição o funcionário público é mau. Que ele não é um bufão, não é um palhaço. E não deve sair correndo com uma mão à frente e outra atrás por uma praça qualquer. Porém, se houver apenas o desejo, não de trabalhar, mas de bailar a cachucha, há um emprego adequado para isso. Não quero detê-lo. Se é isso que você quer, não sou eu que vou te impedir. Um pérfido é o que falta ao seu juramento. É um traidor. E por extensão é um enganador. Se não fosse os funcionários públicos, os inocentes chorariam. E os pérfidos se deleitariam em sua licenciosidade. Que por vezes de sua garatuja depende a sorte de centenas de pessoas. Garatuja é a mesma coisa que falar garrancho. Eu conheço como garrancho. Eu anotei aqui diversas variantes de garatuja. Pode ser garrancho, garabulha, garafunho, garauunha, gatafunha, gatimanho, gatimônia, riscanha e sarrabisco. Lembre-se, como é uma palavra informal, e é uma palavra composta de mais sílabas, é comum que as pessoas vão mudando. Por influência do próprio significado da palavra. Garatuja é você escrever tudo apressadamente. Então, garatuja, gachatuma, garutajo. É claro que essas palavras não existem, mas percebam que você está mudando ali o rabisco, que não é muita coisa. É claro que aqui o chefe está usando a palavra garatuja com sentido, querendo dar um efeito. Querendo dizer, com os meros rabiscos do funcionarismo público, depende a sorte de centenas de pessoas. Cachucha é uma dança sapateada espanhola. Então, porém, se houver apenas o desejo, não de trabalhar, mas de bailar a cachucha, há um emprego adequado para isso. Então, vai ser dançarino, não quero detê-lo. Agora a gente volta à prosa. Assim se concluiu o discurso, que exerceu forte influência sobre todos os presentes. Porém, seu efeito sobre Piotr e Vanet foi tal que possivelmente discurso algum em época alguma produziria. Fulminado por ele, de todas as capacidades que Deus lhe concederam, conservava apenas uma, a de mover, ou mais precisamente, mastigar os lábios. Mesmo assim, com o maior esforço e, em geral, nessa hora, nosso herói, terrivelmente azul, parecia um moribundo, que tem algo de importante a dizer, mas cuja língua já está paralisada. Apenas ao se ver na rua e respirar profundamente uma bufada de ar fresco, ele sentiu que ainda estava vivo.